a minha ela tem vela tem filtro tem um trabalhinho de gestão ela faz aqui dentro 20 não é assim mesmo ele é exdicção assim mesmo ela faz 20 cara muito boa moto cara recomendo velho recomendo comprar xj6 e esse cano eu faço a hora que tu quiser comprar vice cabeça aqui eu abri uma fabricazinha de cano tá fabricando cano esse cano é o que faz cara a hora que tu comprar fala com ele que ele sabe onde me encontrar tô em casa isso isso tchau tia valeu tia valeu tá piscando tá gravando molecada é a nova situação piso molhado cuidado redobrado velho vamo que vamo molecada mendonha ó eu vejo sabavado tá piscando tá gravando ó é nóis é nóis movimentação mano é nóis movimenta velho vinte e seis 130 é peraí cara não dê bola pro tio que tá fazendo cálculo mano e vamo devagar que piso molhado cuidado redobrado velho mas nós vai nós vai é que nós temos que trabalhar né mano uou uou é grande velho ruim vem pra cima de mim mano e vem que vem velho Tem um cabifo dentro das cartas? Tem, 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 tem. Oh, cara, me deu um probleminha no cabo de vela na moto, mano. Quem é nós, molecada? É nós da atividade. Saudade de vocês, hein, mano? E as camisetas vão sair, viu? As camisetas estão saindo. Não chegou material pra pinta ainda, molecada. Pra fazer as camisetas, mano. Mas a arte já tá feita, já, mano. É nós. É nós da atividade. Caralho, saudade de vocês. Pô, molecada, vocês não têm noção, velho. Olha só, ele quase dentro da roda do bagulho. Tá querendo dar a cortezinha. Vamos que vamos, molecada. É nós. É nós. E tô com as monas até a moto só pra dar rolêzinho. Não é nada pra trabalhar, mano. Vou botar a gasolina que eu já tô rodando com a reserva, piscando faz tempo. Esse não sabe o que faz, né, mano. Anda pelo meio da rua, esse... E vai fritando, mano. E vai fritando o bagulho, molecada. Ah, o bagulho é doido, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tá piscando, tá grato. Eu nem emocionei. Eu nem emocionei, mano. Pode passar, Lady Laura. Frita, 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 velho. Ô, caralho. Ah, minha XJ, ela é fraca não, molecada. Você não tem noção o que é o bagulho. Ah, mas já vamos comer ele aqui já. Não pode, molecada, mas eu vou ter que fazer. Piscou, gravou, molecada. É a nova situação. 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 Obrigado.